Neste vídeo eu vou apresentar algumas coisas à viva voz e vou fazer passar ao longo de toda a apresentação os versos do Novo Testamento que fundamentam o nosso quinto ponto de doutrina que diz que a salvação só se alcança por meio da fé Esses 20 versos você vai ver que o Senhor Jesus não fala em boas obras Ele não diz, por exemplo, quem crê em mim e pratica as boas obras tem a vida eterna Ele não fala, por exemplo, quem crê em mim e batiza tem a vida eterna Ele também não diz, quem crê em mim e pertence a esta ou aquela igreja tem a vida eterna Entendeu? O testemunho do Senhor Jesus, o ensinamento dele a respeito da salvação é que a salvação é pela fé E ele tem a autoridade para dizer isso Porque quem fez o sacrifício para a salvação da humanidade foi ele Então ele tem a autoridade para dizer isso Agora, os homens estão misturando Batismo com salvação Pega um versinho, saca do seu contexto E faz ali uma doutrina Outros dizem que para se salvar precisa praticar boas obras Senão não vai entrar E observe os versos que eu apresento Do ensino do Senhor Jesus E também falo a respeito dos versos que Paulo fala Sobre a salvação é pela graça mediante a fé Observe Continuando com o nosso vídeo Testemunho de condenação De início eu fiz algumas observações A respeito daqueles que se opõem às doutrinas da congregação Ao ensino dos anciãos E disse que estas pessoas são consideradas ímpias Pecadores, adúlteras, etc, etc, etc Quem não conhece a nossa irmandade Pode achar que isso é um absurdo da minha parte Bom, mas infelizmente Infelizmente isso é verdade, sabe? Por que que isso é verdade? Porque O religião sem o competente ensino Torna as pessoas verdadeiros monstros Estas pessoas têm então A sua mente manipulada Sabe? E torna-se capazes Capazes para cometer até os maiores absurdos São pessoas que eu amei Meus amigos Que eu tenho dentro Sempre estive dentro da congregação Que pessoas a quem até eu consolei Apoiei, orientei Sabe? Mostrei amor Hoje são meus inimigos Sem motivo Simplesmente porque eu estou indignado Com esse desvio doutrinário absurdo Da congregação É Essa religião sem o competente ensino Torna as pessoas fanáticas Cegas Sabe? E veja o ponto de separar famílias Eu tenho uma filha Que ela apenas me diz Bom dia Não me diz paz de Deus Certamente tem a sua mente Manipulada por estes homens Que por meio de linguagem subliminar Ficam passando ensinamentos absurdos Contraditórios Conhecidos na Bíblia Heresias Algumas heresias até demoníacas Então veja Eu não devo me indignar com estes homens É? Eu reconheço o direito de qualquer igreja Qualquer grupo religioso A qualquer momento Mudar as suas doutrinas Mas que venha a público E declare isso Não que Mantenha estas mudanças Escondidas Mudanças feitas por meio de reuniões secretas E listas secretas Por quê? Porque procedendo desta maneira Esse grupo religioso Se caracteriza Como uma grande enganação Que é exatamente O que está fazendo o Ministério da Congregação Cristã no Brasil Está aí Estou mostrando que O nosso quinto ponto de doutrina Diz que a regeneração Ou o novo nascimento Só se alcança pela fé em Jesus Cristo Já pintou aí um comentário nesse vídeo Tem uma pessoa dizendo que Que a salvação não é isso A salvação é por meio de boas obras Ele está dizendo lá Veja lá Diz assim Seu Jair Não faça como os de outras denominações Deturpando as palavras manifestadas por Deus aos da fé A fé sem obras é morta Assim como as obras sem fé nada resolve Então veja o que ele está dizendo Ora Ele está dizendo Que sem boas obras A salvação não acontece O que contraria A nossa doutrina Que diz No quinto ponto de doutrina Que a regeneração Ou o novo nascimento Só se alcança pela fé em Jesus Cristo Então Está aí a confirmação das coisas que eu estou afirmando O desvio doutrinário da congregação Jesus deixou isso muito bem claro Eu vou passar Vocês vão ver Ao longo desse vídeo Há vários versos Onde Jesus afirma A respeito da salvação E não fala em obras Não fala em batismos Não fala em pertencer a esta ou aquela igreja É Então A doutrina Os fundamentos dos apóstolos É a salvação por meio da fé Agora Esse pessoal desviado Da palavra de Deus Pega lá um versinho de Tiago Saca esse versinho do seu contexto Onde Tiago diz Que fé sem obras é morta Sacam esse versinho do contexto E usam para contradizer as palavras do Senhor Jesus E as palavras dos apóstolos Mas Tiago está dizendo Que a salvação é por meio de boas obras Ou que as boas obras tem algum efeito na salvação de alguém Não Pelo contrário Tiago está mostrando Reafirmando a salvação pela graça Pela fé Está dizendo apenas Que Se as obras não aparecem na vida do cristão É porque realmente ele não foi salvo É isso É isso que Tiago está dizendo Olha É como a mão Sabe A mão tem dois lados Tem a palma da mão E as costas das mãos A salvação é a mão Ela tem dois lados A comunhão com Deus E as obras Por quê? Porque o resultado da salvação Da salvação é as obras Porque a pessoa recebe o Espírito Santo Para habitar no seu coração E a vida dele é diferente Com a habitação do Espírito O crente passa a ter poder Para viver uma vida cristã A sua natureza é transformada pelo poder de Deus Você leia No livro de Efésios Capítulo 5 O verso 18 a 23 Onde fala que O fruto do Espírito Santo é Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Olha, veja Não fala no plural Os frutos do Espírito Santo Mas fala no singular O fruto Quer dizer que quando o crente recebe o Espírito de Deus Que ele nasce de novo Pela fé Ele recebe o Espírito de Deus E a vida dele vai apresentar o fruto do Espírito Santo E cada uma destas virtudes Elas vão aparecer de uma maneira maior Dependendo da necessidade da situação E lá fala também Das obras da carne Ora A carne também pode fazer coisas boas Mas ela vem misturada com egoísmo Com religiosidade Fanatismo religioso Com orgulho soberba Interesses particulares E são obras que Deus nem aceita Diante de Deus Elas não têm o menor valor Entendeu? Então veja As obras não contribuem para a salvação Mas a salvação resulta em boas obras É isso Então se você viu um camarada Dizendo que ele está salvo Que ele é o filho de Deus salvo Por toda a eternidade Mas ele não apresenta obras As obras de um cristão Ele está mentindo Ele não nasceu de novo Ele não é o filho de Deus Ele não tem a sua natureza regenerada Por quê? Porque a salvação Resulta nisso Em boas obras E nem poderia ser diferente No caso da salvação A árvore É a salvação Resultado da semente da fé E os frutos dela São as obras Não o contrário A árvore não é as boas obras Que resultam Num fruto chamado salvação Entendeu? Então Além de Da exigência De ser firme e fiel Para se salvar Na congregação Ainda é preciso ser batizado por ela Por um ancião da congregação Então Existe um copyright Que diz que só o batismo Efetuado por um Legítimo Puro sangue azul Ancião da congregação É que vale Então não é somente ser firme e fiel Tem que ser batizado na congregação E permanecer Até o fim da sua vida Como membro ativo da congregação Senão não vai entrar Agora Essa é a nossa doutrina A nossa doutrina é fundamentada Nas escrituras Além de todas as palavras Do Senhor Jesus Há o ensinamento dos apóstolos E já mostrei dois versos Aí onde Paulo mostra claramente Que a salvação é pela fé Nós temos também O relato Do testemunho do Senhor Jesus Que salvou muitas almas Sem Sem boas obras E sem batismo O O cego O O cego de Jericó Ele foi curado Voltou a ver E de lambuja Ganhou a salvação da alma dele Porque creu A mulher com o fluxo de sangue Também foi curada Da sua doença E o Senhor Jesus A declarou a tua fé E te salvou Zaqueu E toda a sua casa Foi salva pelo Senhor Jesus Jesus entrou dentro da casa dele E falou Hoje entrou salvação Nesta casa Porque este também é Um filho de Abraão O leproso Daquele grupo De dez leprosos Aquele que voltou Para agradecer Porque ele havia sido Curado da lepra Jesus disse também A tua fé Te salvou Os discípulos Deram Dão testemunho No novo testamento Da maneira como Fora salvo O endemoniado Gadareno No livro de Atos Nós lemos Que Cornélio E toda a sua casa E todos os seus amigos Foram salvos Apenas por ouvir A palavra da boca de Pedro Sem boas obras Sem batismo Mas ainda O próprio Apóstolo Paulo Também Foi salvo Sem o batismo Sem boas obras Sem batismo Pertencer à congregação O nosso irmão Francisco Era ancião No meio dos presbiterianos E italianos E já se E se declarava Salvo No meio Lá dos presbiterianos Doze anos Anos ontem Antes Doze anos antes Do seu batismo Por imersão No seu testemunho Também ele declara Que a sua esposa Irmã Rosina Fora salvo Onze anos E alguns meses Antes do seu batismo Por imersão O irmão O irmão Reconhece Que o irmão Beneta Que foi Quem o batizou Por imersão Reconhece Que o irmão Beneta Fora salvo No meio dos Metodistas livres Americanos E que depois Não tem nada a ver Boas obras Pertencer à igreja Ser batizado Ou não Com a salvação Salvação É um presente de Deus É um presente Que você recebe Quando você Crê no Senhor Jesus E nas suas palavras Quando você coloca A sua confiança Na palavra Do Senhor Jesus E no seu sacrifício Só Mais nada Quando você não misturar O sacrifício As palavras Do Senhor Jesus Com o engano Dos homens Você vai sentir No seu coração A certeza Da sua salvação Vai receber O Espírito Santo Vai entender As coisas Que eu estou falando Enquanto você Ficar nessa Incredulidade Da nada Indo atrás Do ensino Dos homens Da tradição Dos homens Da religião Você Vai continuar Sendo ainda Uma alma Perdida